Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para passar uma informação muito importante hoje, que a partir de agora eu estou oferecendo um serviço de helicoil, que é a rosca postiça em aço inox. Por exemplo, olha, você tem uma peça que espadou como essa, essa aqui é uma peça da Saema, aquela pecinha rolinha das cadequinhas de surdo da Saema, olha lá, espadou, é alumínio, fraco, com o passar do tempo ele come a rosca e estraga, né? E eu tenho um kit para fazer isso daqui agora, inclusive isso aqui é 1 quarto de polegada, é um kit de helicoil muito mais complicado de achar, muito mais difícil de encontrar, mas eu tenho. Eu trouxe para mostrar para vocês aqui, esse é o kit em milímetros, olha lá, M5, M6, M8, M10 e M12, tá vendo? Com essas ferramentas eu consigo recuperar, tem o passar macho, a broca já na medida certa, vou aumentar o tamanho que está no furo, aumentar um tanto, vim com aquele passar macho que é uma rosca, para quem não sabe o que é passar macho é isso aqui, vou mostrar para vocês, vou pegar uma peça grande aqui do M12 para vocês entenderem, você vem com uma peça com um passador em cima, com uma alavanca, passa direitinho, tem a forma certa de trabalhar, depois vem com o unicoil, que é uma rosca inox, tem um jeitinho certo de fazer, depois você corta, dá acabamento e tal, e daí você consegue retornar, trazer de volta a peça, a funcionabilidade original, na verdade ela fica melhor que o original, porque geralmente a peça, as peças são feitas de antimônio, o zamaki, alumínio, e essa rosca agora, depois de feita o helicólico, você transforma em aço inox, que é muito mais duro, muito mais forte, né? Então eu deixo aqui para vocês, essa dica, que agora, a partir de agora, você pode mandar sua peça para mim, ah, eu moro no outro lado do Brasil, depende como for, se a peça não for muito grande, você manda para mim, eu recupero a peça e mando de volta, tá ok? Quem tiver interesse, pode me procurar aqui pelo Vintage dos Ramos do Brasil, pelo próprio, é, chat, né? Embaixo, ou me procurar também pelo Face, se vocês procurarem lá, Victor Marcelo Escure, se vocês vão me encontrar, ah, ou pelo WhatsApp também, tá? 19-992-5294-77, sou de Campinas, né? Campinas, São Paulo, você manda a peça para mim, e eu recupero e mando de volta, ok? Ah, só mais uma dica, pode ser também pelo Instagram, né? Vintage dos Ramos do Brasil, você vai encontrar também o perfil do Instagram, tá bom? Grande abraço e até breve. Yeah!